Meu amigo Daniel Primeiramente aí, boa noite a todos aí Ao Jaime, ao Sérgio Nosso outro amigo é criador, Cruz de Malta, é isso mesmo? Esse aqui é o Cruz de Malta, rapaz Esse camarada aqui é fera, meu amigo Vou falar dele aqui pra vocês aqui Cruz de Malta Ele tem uma cruz que não é fácil de carregar Mas ele é um cara gente boa pra caramba Assista ao nosso vídeo completo no canal do Youtube Passa Eletroide O demônio já voltou aqui, ó É só eu chegar o demônio aparece Cara, eu tenho que ficar esperto aqui, mano Esses caras aqui são... Eu tava me informando sobre esses caras, mano Eles são hackers Eles ficam pegando o link que estão abertos Eles clicam pra entrar, né? Aí como eu não olhei o nome, acabei aceitando Mas ele vai voltar de novo Ele troca a foto e volta de novo Daniel, continue aí, meu amigo Isso é só pra... É só pra você ficar ligeiro Você não tá orando muito, não, rapaz Tem que orar mais É verdade, é verdade Tem que orar Fala aí, Daniel Qual que é a tua opinião sobre isso, meu amigo? O Daniel tem uma igrejinha linda lá no criatório dele Mas tive o prazer de conhecer ali Tá abençoado Verdade, rapaz Essa é a primeira igreja católica da região Não, realmente A capela que ele tem lá É abençoada mesmo Coisa linda de se ver E aí, Daniel Sobre a alimentação natural Tá entrando um ruído aí Se vocês puderem ver Tem algum ruído aí, aberto aí Fala pra nós aí, Daniel Assista ao nosso vídeo completo No canal do YouTube Daniel, você deve fazer o seguinte Se você tirou Se você tirou aí o teu fone Tem um ruído estranho aí Que tá Tocando aí Mas não é aqui não Não é aqui não Você tá ouvindo também, irmão? Eu tô ouvindo, mas não é aqui não Pera aí, deixa eu ver Aqui também não é Também não Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu desativar aqui Deixa eu desativar aqui o microfone aqui Vamos ver Pronto, parou Parou Fala aí, Daniel Então eu quero saber, meu amigo Qual a tua opinião sobre isso, né? É um tema bastante importante aí, né? Fala aí pra nós aí A minha opinião, Zé Eu prefiro usar comida natural A extrusada Eu até Até esse ano aqui Eu tô fazendo uma mudança Eu tô fazendo uma mudança Eu tô fazendo uma mudança Eu tô fazendo uma mudança